São João dos Patos, Gilmar e São João dos Patos, viva o amor há 21 anos, né queridão? Que legal, casal liso, um beijo! Agora quem tem, quem tem esse rádio aí ó? As horas não é a pilha, viu? Rádio é a pilha da modernidade. Isso é rádio sabe de que? Diz o que que é? Hein? Olha, esse rádio é antigo, você tem esse rádio aí? Você tem esse rádio aí? Mostra mais uma vez, rádio de válvula. Olha aí ó, rádio de válvula, pra você ganhar um óculos. Quem sabe se você não pode ganhar, um rádio de válvula, 999-712-49. Ainda tá em tempo de você ganhar. Olha, a chapadinha, a filhota de chapadinha, que legal. Olha, eu quero mandar um abraço aí. Você pode comprar presente pro dia dos namorados também, sabe? Aonde? Na Vidal. A Casa Vidal tem presente pra tudo. Presente para o dia dos namorados, Casa Vidal. 50, mais de 50 anos de história, né meu amigo? Meu amado e querido amigo, é Dilson Vidal, ó. Rapaz, tem na rua grande, tem, tudo quanto é lugar. A Spomaflex também, né? A nossa Spomaflex, né não? Do meu amigo Araújo também. Você pode comprar um presente aí pro seu namorado, pra sua namorada, né não? Né não? Né legal? Né legal? Né legal? Né legal?